Olá, nós somos da Assume, Associação para o Mundo Melhor, que é uma OSC, uma Organização da Sociedade Civil, ou uma ONG, como é conhecido também, e voltada ao cuidado e proteção da pessoa idosa. Nós não temos fins lucrativos, não temos convênios públicos ou privados, e os nossos projetos são 100% criados e mantidos por voluntários e por simpatizantes aí da causa, que conhecem a causa, que nos ajudam com doações espontâneas, e fazemos alguns eventos beneficentes para manter a estrutura do projeto. E hoje eu quero falar do nosso projeto mais novo, que é o Clube da Bengala. É um projeto que está dando muito certo, ele está se expandindo e crescendo rapidamente pela simplicidade e objetividade dele. Nós recebemos doações de equipamentos e emprestamos gratuitamente para quem precisar. Basta a pessoa fazer um cadastro e se a gente tiver, a gente vai ajudar. E eu quero falar como funciona esse projeto, e principalmente para você que usa o projeto, que pegou ou que pega algum equipamento emprestado, para saber como proceder, como funciona. O projeto não é de doação, ele é um projeto de empréstimo. Então, ele tem prazo determinado, que vai de uma semana a três meses, com direito a duas renovações pelo mesmo período que pedir, que foi solicitado no caso. Então, na prática, uma cadeira de roda, um equipamento tal, ele pode ser emprestado por até nove meses. E as pessoas que usam permanentemente o equipamento, ou que tem uso contínuo de equipamento, a gente sugere que dê entrada no pedido do SUS, nas UBSs tem mais informações como proceder, desculpe, e use o equipamento do Clube da Bengala, enquanto aguarda um equipamento solicitado num órgão governamental. A pessoa precisa renovar o cadastro nos prazos acertados, e precisa devolver no final do prazo de empréstimo. Se a pessoa não devolver, a pessoa vai incorrer numa cobrança. Então, a pessoa pode ficar a qualquer tempo com o equipamento, se ela quiser, ou no final do empréstimo, se ela quiser ficar mais com o equipamento, ela doa pro Clube da Bengala uma quantia equivalente a 70%, 80%, se não me engano, do valor de um equipamento, que é pra reposição de estoque e manutenção do projeto. Então, o projeto é gratuito, mas você tem que cumprir os prazos e devolver os equipamentos, se não vai incorrer numa cobrança. E todas as informações estão contidas no termo de compromisso de empréstimo, que está no nosso site. E toda a comunicação, quando você faz o cadastro, você aceita esse termo de empréstimo, então eu peço que leia direitinho, que está tudo escrito ali. Qualquer dúvida, entre em contato pelo WhatsApp de atendimento. Tá bom? Um abraço grande, boa recuperação pra quem pegou os equipamentos, pra quem está usando, e saúde pra todo mundo. Um abraço, fiquem com Deus.